Galera, tenho dois avisos pra vocês, um é que saiu o paraíso meio dia e vocês não podem perder E o outro aviso é que eu postei um vídeo em que eu fui humilhado, sério, fui humilhado no outro canal, tá? Então o link vai estar aí na descrição, acessa lá e coloca nos comentários daquele vídeo que você foi pra lá por causa deste vídeo aqui, ok? E não esquece de deixar o like lá E agora é sério, o último aviso é que dia 6 do 12, sim, nesse domingo eu vou estar em São Paulo Até que enfim eu vou fazer um encontro lá em São Paulo, né? Eu vou estar em São Caetano do Sul, ali do lado da cidade de São Paulo, no estande da Gafisa Espaço Cerâmica Na Avenida Guido Albert, São Caetano do Sul, ok? Aí, hoje mesmo eu vou soltar um vídeo pra vocês explicando tudo certinho sobre esse evento Mas fiquem ligados aí nessas informações, vai estar aparecendo aí na tela E agora sim! E agora sim, vai estar aparecendo aí E agora sim, vai estar aparecendo aí Bom gente, não sei se vocês sabem, mas... Depois que a gente tirou aqueles javalis lá e tal Bom dia! Oi! O que é essa? O que é você? O que é essa? Bom, eu vim pra escola Sério? Sério! Tá meio atrasadinha, né? É um pouco, desculpa Tá bom, bom dia! Seja bem-vindo aqui à escola dos coteiros Bom, como eu tava dizendo... Como é seu nome? Meu nome é Bibi Bibi? Aham E... Apresentem-se aí todos Oi, eu sou o Pock Oi! Pocóia! Eu sou uma pessoa Ele é o Cásio Bom, agora que vocês todos estão familiarizados Vamos lá Depois que aconteceu aquele incidente com os javalis e tal Começaram a acontecer alguns furtos aqui por perto Tanto na floresta como também naquela vila que tem aqui próximo E estão falando que é um urso que tá roubando Eu acho meio difícil, né? Porque urso roubar é complicado Até que a minha bolsa foi roubada, gente Caraca! A minha bolsa foi roubada e eu não sei... Eu não sei o que fazer Mas é um urso? Sim, é o que estão falando, mas... Os ursos? Como é que os ursos vão roubar? Ah, meu filho, aí você já tá perguntando demais Eu sou escoteiro master, mas... Não sei como que esse urso tá roubando Só sei que... Estão suspeitando... Suspeitando que é um urso Bom, então a nossa tarefa é o seguinte A gente precisa ir atrás do urso Dessa vez a gente não vai caçar o urso, tá bom? Claro, só se ele atacar algum de nós A gente vai simplesmente tentar conversar com ele Eu sei que é meio tenso, assim, conversar com o urso de primeira, mas... Eu acho que é o melhor a fazer O que vocês acham? É... Eu acho... Você é a lobinha, você chegou agora Vocês? Eu acho que nós temos de conversar assim Você, coelha? Legal a sua opinião, coelha Você, Poké? Eu acho que é meio arriscado E você, Vivi? Eu acho difícil conversar com um urso, né? Mas tudo bem Meio estranho, mas vamos tentar Bom, ok Como eu já ensinei eles e você tá de primeira vez aqui Eu vou ensinar você a atirar, ok? Vem aqui comigo Tá Bom, pra você atirar é bem simples Você prende a respiração Prende a respiração e atira Entendeu? Aham É simples até Aqui, prende a respiração e atira Bem simples Ok? Tá Aham Bom, mas isso é só se acontecer algum problema gigante Ok? Eu acho que a gente vai conseguir conversar com esse urso E vamos descobrir o que tá acontecendo Gente, eu tenho uma ideia Aham Eu vou deixar a minha bolsa A minha bolsa aqui, ó Vou deixar a minha bolsa Deixa eu ver Já sei Vou deixar a minha bolsa exatamente aqui E aí A gente amanhã cedo A gente dorme E amanhã cedo A gente vê Se a bolsa tá aqui ainda Se ela tiver Beleza Se ela não tiver A gente já sabe Que o urso passa por aqui Ok? E aí a gente vai saber Que ele mesmo Que tá roubando As coisas, né? Sim, sim É uma boa ideia Eu acho que é a melhor coisa Que a gente tem pra fazer E vocês? O que vocês acham? Eu acho uma boa Caso? Eu acho que sim Eu vou ficar aqui pro time Tá, então vamos fazer isso Eu já deixei minha bolsa lá Vamos dormir agora Só que é minha cama A sua Ah, você não dorme hoje Tá brincando Tá bom Tô brincando Você dorme aqui, ó Tá Dorme nessa daqui E a gente dorme aqui Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, Kasia Vamos dormir Não, eu quero ficar pro tiro Vamos dormir Bom Boa noite, galera Bom dia Bom dia, galera Bom dia Tudo bem? Vamos lá Mais 10 minutos 10 minutos? 10 minutos dá pra fazer tudo Vamos lá Vamos lá Incluindo dormir Não Coelho acorde Meu Deus Gente, tá na hora da gente ver Se a nossa bolsa tá lá Ou se ela foi roubada Vamos lá Vem comigo Vem comigo Sim Por aqui Por aqui Vixe Gente Caraca A bolsa foi roubada Cadê? Realmente tem um urso roubando as coisas A gente não sabe se é um urso, né? Talvez É Talvez seja alguma pessoa mesmo E a galera tá achando que é um urso Ei, o que é aquilo? O que? Aquele negócio rosa ali na frente Com a espada Sei lá Bom Caramba Já que a bolsa foi roubada Como que a gente Ai, meu Deus Como que a gente vai descobrir se é um urso ou não? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Volta pra dormir Essa ideia foi mal feita Não foi mal feita, não? Não tem como descobrir Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Eu tô com o meu celular aqui Eu vou posicionar o meu celular Em cima da árvore E vamos deixar mais alguma coisa lá Vamos deixar comida lá agora Comida de urso O que vocês acham? Pode ser E aí Deixa o Cássio Não O Cássio vai morrer lá Tá doido? Não Aí é bom Não, gente Alguém tem comida de urso aí? Eu tenho carne Pode ser Pode ser Pode ser Beleza Dá o máximo de carne que você puder Beleza Eu acho que esse tanto de bife aqui já dá Beleza Agora a gente vai deixar esse tanto de bife lá Bibi, você tá doida? Eu tava só testando Tá E alguém tem mais alguma bolsa aí? Porque a minha já foi, né? Eu tenho Ah, ótimo Caraca, isso daqui é uma bolsa ou é um arco-íris? É, eu gosto de olho de aventura Não reclama Tá bom Nossa Ahn, enfim Vocês acham que é uma boa isso? É, vai perder mais uma bolsa, né? Não? Tá, vai Mas Acho que a gente vai saber o que que é Minha bolsa Coelha, se fosse eu, não dá pra bolsa É pro bem, é pro bem Vamos fazer assim Já sei, já sei, já sei Vamos fazer assim A gente deixa a câmera aqui A gente deixa a câmera aqui E aí Eu fico Eu fico Visualizando Entendeu? Eu vou programar pra se Alguma coisa mexer Vai tocar o alarme No celular E a gente vai saber que tem alguém lá Pode ser? Pode Então, beleza Onde que eu posso posicionar minha câmera? Onde que eu posso colocar meu celular? Aqui, será? Aí é bom Beleza Vou deixar meu celular aqui, então E A gente tem que colocar a bolsa aqui, né? Cês tão doido? Não fui eu Nem eu Pock, deixa o seu celular aí, é melhor O meu? É, melhor Deixa o seu celular E quem que atirou? Não fui eu Nem eu Cuidado, gente Cuidado Tá Vou colocar aqui, então A bolsa E aí a gente deixa Esses bifes próximos aqui, ok? Aqui Aqui Maravilha Acho que isso já vai atrair bastante Algum urso Se é que ele existe, né? É Aqui, boa Boa Se vocês tiverem mais bifes Podem colocar aí do lado Tem um pão aqui Pode jogar também Bom Gente Ok Agora Poké, deixou seu celular lá? Já deixei Tá bom Então Você programou ele pro alarme? Programei Tá tudo programado certinho Tá lá em cima da árvore Beleza Então, gente Agora é descansar E se Descansar Se a gente perceber Que tem algum movimento lá A gente vai correndo pra lá Beleza? Beleza Tá Fiquem ligados, hein? Ligados Espertos Vamos lá Gente, gente Tá tocando um alarme Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Vamos rápido Corre, corre Ele deve estar lá Corre, corre, corre Ei, você Parado O que eu fiz? Você Você tá roubando as bolsas Eu não tô roubando nada Tá sim A gente viu você Eu só tô colhendo lixo Colhendo lixo? Eu reciclo coisas Você recicla coisas? Pra que essa violência? Pra que essas armas abaixarem isso? Não, não, não A gente não vai atirar em você não Nós somos escoteiros Nós somos um grupo de escoteiros Então você achou Que essas bolsas eram lixos? É, tava jogado no meio do mato O que você quer? Ah, a gente só quer que você pare de pegar as coisas, tudo bem? Eu pego o que está perdido Tá, mas agora a gente tá pedindo pra você não pegar mais Porque tá meio que incomodando as pessoas, entende? Ah, como assim incomodando? As pessoas tacam lixo no mato E depois destroem a natureza? O que você quer que eu faça? Não, 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 não Relaxa, se acontecer isso A gente vai tá lá pra limpar, tá bom? Mas essas bolsas e tal Tem donos Então Você pode levar a gente pra sua toca E devolver todas as bolsas que você roubou? Ok Vocês podem me seguir Tá, vamos lá, vamos lá Por aqui, gente Ele vai levar a gente lá pra toca dele Que tá com um monte de bolsa Conversando mesmo com o urso? Sim, ué Qual o problema? Ah, normal Todos os escoteiros conversam com animais Vamos mais rápido Vamos, gente, rápido Por aqui, por aqui Tá, é por aqui mesmo? É, vem, pode seguir Ok Nossa Caraca Eu tenho uma coleção de diversas bolsas perdidas Qual que é a sua? Não é a minha, são todas Eu vou levar todas pra lá Ah, aí as pessoas que perderam elas Vão lá pegar, ok? Você pode deixar pelo menos a do Bob Esponja Do Bob Esponja? Essa amarelinha Tá Essa eu deixo Eu acho Eu gostei dela Tá bom Enfim Você pode prometer pra gente Que você não vai pegar mais coisas Coisas Que você acha que é perdido? Sim, mas prometa pra mim uma coisa Você vai ter que limpar o mato todos os dias Beleza, a gente promete Se nós somos escoteiros A gente vai limpar Sempre tentar limpar Tudo que a gente puder, ok? Obrigado Beleza Pode pegar as bolsas Ok Vamos, gente Recolham as bolsas aí, vai Por aqui Vamos Me ajudem, gente Vamos lá Aí Aí a minha bolsa Aí Menos a do Bob Esponja A do Bob Esponja deixa pra ele Eu acho que A do Bob Esponja não vai fazer tanta falta Essa daqui A gente deixou aqui, tá bom? Obrigado Então, tá bom Tchau, senhor urso Tchau Foi bem legal falar com você Tá bom, tchau Esse cara é melhor É Mas ele foi legal Ele tava só querendo limpar a mata, né? Limpar a floresta e tal É Querendo ou não É, querendo ou não Ele tava fazendo uma coisa boa Bom, acho que a gente precisa voltar pra Pro nosso acampamento Já tá de noite Vamos lá Por aqui, gente Tá Por aqui Por aqui Por aqui Eu acho que a gente tá perdido Caraca Gente O que é? Pra onde é o O nosso acampamento? Achei, achei Achou? Sim, sim Vem cá Cadê você, Bibi? Um pouco pra trás Ai, meu Deus do céu Achei Vem Beleza Vamos lá, vamos lá Por aqui Por aqui Tamo quase lá, gente Vamos, vamos, vamos Aê Ah, ainda bem Ainda bem que a gente chegou Tá, eu vou dormir Boa noite Tô ficando Calma, gente Calma Bom Ah Foi legal hoje A gente conseguiu Resgatar todas as bolsas Quero minha Bolsa Ah, sua bolsa? Converso Sua bolsa tá aqui A minha é essa A minha bolsa Minha bolsa Minha bolsa A sua bolsa é essa aqui Tô Bom Bebi Você foi super bem, hein Seu primeiro dia É, eu tentei Parabéns Bom Agora sim Vamos poder dormir tranquilamente Sem que nenhum urso pegue as nossas coisas E lembrem Sendo prometido A gente prometeu Não sujar e limpar Exatamente Então Boa noite, galera Boa noite 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 Boa noite